Diga comigo, gratidão. A Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões. A gratidão é uma forma de louvar a Deus. A gratidão é um sinal de uma vida transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Todo ingrato, ele ainda não teve um encontro com Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas. Abraão, Ana, Davi, Paulo. Eles entenderam que eles eram pecadores, mas Deus ainda os amava e lhes deu tudo o que tinham. E porque eles eram gratos, Deus os abençoou ainda mais. A Bíblia é bem clara em nos mostrar também exemplos de pessoas ingratas. Um exemplo foi a nação de Israel, que tinha sido libertada da escravidão no Egito. tinha vivido milagres incríveis, esteve na presença de Deus, foi promovida a terra prometida, viveram coisas sobrenaturais no meio do deserto, Deus provendo o que eles precisavam. Mas ainda assim o povo ficou murmurando contra Moisés, que era o líder. E se queixando de tudo, e por causa da sua ingratidão, ficaram vagueando no deserto durante quarenta anos. Números capítulo quatorze, versículo dois, até o versículo quatro diz, E todos os filhos de Israel murmuraram contra o líder Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Verso quatro, e diziam uns aos outros, Constituamos um porchefe e voltamos para o Egito. Aquele povo foi ingrato, diante de tudo que Moisés tinha feito. Eles se rebelaram, eles se levantaram contra, e eles ficaram rodando, 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 durante quarenta anos e não saíam do lugar. A ingratidão faz Deus lembrar de Lúcifer. Quando eu cometo o pecado da ingratidão, eu vou travar minha vida. Quando eu cometo o pecado da ingratidão, eu vou rodar, 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 e não vou sair do lugar. Quando eu cometo o pecado da ingratidão, Deus não vai me fazer crescer. Pastor, então me fala, por que ser grato? Número um, Salmo 145, versículo de número 10. Porque agrada a Deus. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Segundo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque temos muitas razões, temos salvação e promessa de vida eterna. Mesmo se tudo na vida parece ruim, olha o que diz o texto. Bendito seja o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo. Por que devemos agradecer? Efésios capítulo 5, versículo 4. Por causa da nossa mentalidade, quando agradecemos pelas coisas boas, aprendemos a valorizá-las, e não damos tanta importância às coisas más. Diz assim o texto, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejo indecente, coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graças a Deus. Por que devemos ser gratos a Deus? Lucas 19, 26. Porque Deus nos abençoa. Deus dá quem sabe valorizar a bênção. Olha o que Jesus disse. Pois eu vos digo, que todo aquele que tem, dá-se-lhe a mais, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. A minha gratidão faz Deus acrescentar mais coisas na minha vida, mas a minha ingratidão faz eu perder até aquilo que eu tenho. A ingratidão tem dois filhos. O primeiro filho da ingratidão se chama orgulho. O segundo filho da ingratidão se chama falta de memória. É impossível ser grato a Deus sem antes ser grato às pessoas. Seja grato à sua igreja. Seja grato ao seu pastor. Seja grato ao seu paprão no trabalho. Seja grato ao seu funcionário. Seja grato ao seu professor. Seja grato ao diretor na escola. A gratidão me credencia a viver os meus próximos milagres. A gratidão é como uma ponte que me tira de onde eu estou. E me leva para onde eu sonho chegar um dia. A pessoa que é grata, o próprio Deus se incumbe de abrir as portas para ela. Eu profetizo a gratidão sobre a nossa vida. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Se alimentamos nosso nível de gratidão às pessoas. Aumentaremos o nosso nível de relacionamento com Deus. É impossível eu ser grato a um Deus que eu não vejo. Se antes eu ser grato às pessoas que eu vejo. A pessoa que é ingrata. Ela escreve na areia o bem que você fez em favor dela. Escreve na rocha o mal que você fez. E ela não gostou. O ingrato só olha para você para dizer o que você fez de errado. Você pode ter feito 20 coisas certas por ele. Mas ele só vai jogar na sua cara aquilo que você fez de errado.